Presidente da Autoridade de Raioua José Luís Guterres atua declaração. O dia também a declaração representante povo a Tony Ambeno e Cossi, lhe o se comunicado imprensa, o seu chefe governo atua exonera José Luís Guterres, o se encargo no dar Presidente da Autoridade de Raioua, Zia Semi, também considera a sua capacidade de desenvolvimento de Raioua. Mãe, cada cidadão timorense, não tem que atuar governantes a favor, a favor, a crítica. Não tem problema, 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 não tem problema. Não tem problema, principalmente, é importante uma liberdade de expressão. A gente defende mesmo quando liberdade de expressão, mas a gente não tem problema, não tem problema, não tem problema. O importante é que a gente tem honestidade, mas a gente tem argumentos naquela luz, a gente tem a ter uma raça que a gente tem. A gente não tem problema, não tem problema, não tem problema. A gente tem serviço, serviço, até o último minuto. A gente tem que fazer isso, mas a gente promete que a gente vai fazer isso. José Luís Guterres, sim o posse no dar presidente de região administrativa especial, o Iku Siambeno, o seu primeiro-ministro, Taro Matanruag, e a loram Sanulo Resentolo, fulam novembro, tinanriunrua Sanulo Resentia. Cidália Fátima, Zayme dos Santos, Ziemén. Cidália Fátima, Zayme dos Santos, Ziemén.